O PL da censura voltou e nós precisamos lutar com todas as forças para enterrar ele de vez. Dessa vez é uma articulação no Senado que está acontecendo pelo senador Eduardo Gomes, que aliás, curiosamente, foi líder do governo Bolsonaro e agora está articulando junto com o governo Lula para aprovar um texto do PL da censura embutido no PL da regulamentação da inteligência artificial, que não teria nada a ver com regulamentação de redes sociais, que não teria nada a ver com controle de conteúdo, que não teria nada a ver com julgamento, se você está fazendo uma notícia que é ruim para o governo, que não é ruim para o governo, mas que incutiram essa discussão lá dentro e para além de engessar avanços em inteligência artificial que o Brasil já está anos luz para trás de países desenvolvidos, burocratizar essa relação e deixar ainda mais difícil que a gente desenvolva a nossa própria tecnologia utilizando inteligência artificial no processo produtivo no Brasil, para além disso tudo, ainda inclui o poder de censura do governo federal e de vigilância em cima de redes sociais, exatamente de acordo com o texto agora da nova regulamentação de inteligência artificial. Eu estou cansado de ouvir falar desse bicho de inteligência artificial. Que eu vou entrar em detalhes aqui para vocês, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal, lembrando também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para você que quiser contribuir nesse projeto, nessa batalha, nós estamos chegando aí nos momentos finais em que eu preciso da sua ajuda para vencer as convenções do meu partido, mostrando força, ganhando visibilidade, então se você quiser se inscrever e quiser nos ajudar nessa luta, é só você clicar no link do Muda São Paulo e também devo lembrar que as inscrições para a Academia Valete estão abertas para você que quiser fazer parte do maior e melhor curso de formação política do nosso país. Bom, o PL da Censura voltou só para explicar para vocês. Primeiro, aqui na Câmara dos Deputados, nós aprovamos um projeto marco legal de inteligência artificial, que era um marco para dar diretrizes e para fomentar o desenvolvimento de inteligência artificial. O que aconteceu? Chegou no Senado, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, montou uma comissão de juristas e nós que havíamos aprovado aqui 10, 15 artigos na Câmara dos Deputados, transformaram essa legislação num monstrengo com centenas de páginas, uma regulamentação monstruosa, gigantesca e que agora estão colocando como cavalo de Troia a censura de redes sociais, o poder de censura contra críticos do governo, com um órgão 100% a ser indicado pelo governo. Eu vou colocar aqui os pontos técnicos junto aqui com vocês. Primeiro, ele trata o feed da sua rede social como um sistema de inteligência artificial de alto risco. Isso porque as coisas que nós consumimos nas nossas redes são fruto de um algoritmo de rede social, muitas vezes utilizando inteligência artificial, para saber o que eu gosto de consumir, o que eu quero assistir e quais vídeos devem ser recomendados para mim. Pois muito bem, eles estão interpretando esse feed como uma perigosa ferramenta de inteligência artificial para ter uma justificativa para nos controlar. Esse feed das nossas redes sociais deve estar submetido a um órgão regulador a ser designado pelo executivo. Vamos lá, gente. Sempre que a gente institui agências reguladoras, agências reguladoras aqui que tem da aviação, a ANAC, a NTT dos Transportes, a Anvisa e por aí vai, essas agências possuem indicações que são feitas pelo Poder Executivo, mas precisam cumprir a lei das estatais e passar por sabatina no Senado. O que eles estão querendo fazer, exatamente como fizeram no PL da censura, é que para além da existência de uma agência reguladora específica para as redes sociais, que nós somos absolutamente contrários, essa seria uma agência 100% nomeada e respaldada apenas pelo Poder Executivo, apenas pelo governo, sem precisar passar pelo crivo da representação do povo que está no poder legislativo. Na prática, o governo poderá decidir o que você deve ou não deve assistir, ler e com quem interagir. O artigo 15, inciso 11, por exemplo, fala em risco à integridade da informação, ao processo democrático e ao pluralismo, como, por exemplo, através de disseminação, de desinformação, de discursos que promovam o ódio ou a violência. Vamos lá, mais uma vez, a subjetividade do discurso que promove o ódio. O que é um discurso que promove um ódio? Se eu, com raiva do governo, xingo de canalhas, de corruptos, de bandidos, e digo que bandidos no governo deveriam ser presos, isso é considerado um discurso de ódio? Isso é considerado um discurso odioso? Eu poderia ser censurado por essa agência do governo com base nisso? Óbvio que se eu estiver falando contra o regime, que se eu estiver falando contra autoridades poderosas, eu vou ser punido. Então, tem um perigo muito grande aí. O texto é feito justamente para nos controlar, justamente para nos censurar, e a gente observa isso aqui. Segundo as regras previstas no texto, que incluem avaliações iniciais e de impacto, são tão complexas que aplicar a inteligência artificial no Brasil será mais caro e demorado que em qualquer outro país do mundo. Aproximadamente 35% do texto trata de novas obrigações e restrições, afetando naturalmente toda a economia, como matéria transversal que é, estamos falando de tecnologia, agro, indústria e etc. Inovação só consta em 5% do texto. O PL ignora o arcabouço regulatório já existente na Lei Geral de Proteção de Dados, no Código de Defesa do Consumidor, no Banco Central, na Anvisa e etc. Ou seja, é aquele velho discurso de que o Congresso Nacional não legisla sobre redes sociais, é omisso em relação a redes sociais, que as redes sociais são terra sem lei, e aí ele já impõe uma série de legislações e uma série de burocracias. Quando nós já temos o Código de Defesa do Consumidor, quando nós já temos o marco civil na internet, quando nós já temos o Código Penal, tudo disciplinando que os crimes cometidos na vida real também são crimes cometidos na internet, também são virtualmente. As condutas que você não pode fazer na vida real, você também não pode fazer na internet, não existe nenhum salvo conduto, não existe nenhuma omissão do Congresso Nacional. Mas esse texto que está sendo conduzido pelo senador Eduardo Gomes, traz esse aspecto de regulamentação, de burocratização e de censura, e justamente por isso nós devemos fazer uma mobilização muito grande para barrar esse texto, para barrar essa iniciativa, que nós mandamos um texto muito mais simples, muito mais objetivo aqui na Câmara dos Deputados, e aí o Senado agora quer alterar com toda essa comissão de juristas, tornando o texto muito mais burocrático, muito mais nocivo para a liberdade de expressão. Então, quando esse texto, se for aprovado no Senado, voltar para a Câmara dos Deputados, nós precisamos lutar para barrar, nós precisamos lutar para manter o texto original da Câmara dos Deputados e por isso que a gente vai batalhar, para defender a nossa liberdade de expressão, que não pode ser violada por nenhum legislador e não pode ser violada por nenhum governante. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. A Câmara da Câmara dos Deputados